Olá pessoal, tudo bom? Bom, voltamos, evento ao vivo é assim mesmo, perdemos a conexão momentaneamente, mas tenho certeza que estão todos aí com a gente, ninguém foi embora, nossos superfãs estão com a gente, gostaria de agradecer fortemente a participação de vocês, uma vez que o Café com Ciência, recebendo o quarto fórum de Ecologia Vegetal, não funcionaria dessa forma se vocês não estivessem aí do outro lado, então vamos lá continuar o nosso bate-papo, vamos voltar lá para a nossa sala de aula, nossa sala de bate-papo que o pessoal está esperando a gente agora nessa terceira etapa do nosso encontro, vamos lá, convido todos vocês para a nossa sala já fazer essa transição, o pessoal está esperando a gente lá, vem comigo, e aí gente, tudo bom? Estão me vendo? Estão me ouvindo, me ouvindo bem? Falar aí que nós perdemos a conexão, mas já estamos de volta, o pessoal está com a gente aí, está todo mundo na sala, nosso Face está bombando, pode continuar o bate-papo aí, fica à vontade, a casa de vocês, beijo a todos. Está ótimo, a gente estava, gente, estamos de volta, e a gente estava num papo bom aqui que a gente vai, claro, falar um pouco mais para vocês do que a gente estava falando, e enfim, a gente fez algumas perguntas e os nossos empreendedores estavam falando aqui um pouco sobre como foi a experiência do programa Acelera Bio, e a última pergunta que eu fiz a eles, é, quem são eles agora, depois desse processo terminado, né, quem são essas pessoas, quem são esses biólogos, futuros biólogos, é, depois desse processo, e diga-se de passagem, alguns passando por defesa de monografia e estavam lá firmes e fortes, passando por isso. Então, minha pergunta é, quem são vocês depois desse pitch, né, dessa apresentação onde vocês tiveram que exercer? Para além da criatividade, o poder de síntese e tentar convencer os investidores presentes na banca de que o projeto de vocês é interessante a ponto deles investirem dinheiro ali, e assim a gente estava falando que investidores calibre muito alto, né, pessoas que representam empresas muito importantes aí e que de fato se interessam, e muitos deles se mostraram verdadeiramente interessados pelo que a gente apresentou. Então, eu quero passar a palavra para os empreendedores para eles me contarem quem são eles, uma semana depois do pitch do Acelera, do programa Acelera Bio, uma parceria do Sebrae com a Veiga. Vai, Ju, já que você está olhando aí rindo para mim, vai você. Então, eu acho que a palavra para definir sobre tudo isso é uma questão de esperança mesmo, porque a gente está vivendo numa situação política onde a educação e a pesquisa são desvalorizados. Aí você pensa, putz, estou me formando em biologia, para onde que eu corro nessa situação? E de fato, acho que trouxe uma luz nova de esperança em cima da gente, de pensar que a gente pode sim ganhar dinheiro com biologia, e não ficar naquela coisa assim, nossa, você é biologia, você vai virar o quê? Hippie? Vai fazer arte na praia? Não, a gente vai a gente vai se dar bem na vida. Eu acho que isso quebrou de fato esse estigma. É isso que eu falo. Conseguem me ouvir? Consigo, Cris, pode falar, que a gente está te ouvindo. Juliana, essa experiência que eu estava falando lá quando caiu, ela vai ser um divisor de águas, ela está sendo, não só para vocês que tiveram essa primeira, esse primeiro contato, essa primeira experiência, mas para o curso. Isso vai dar um outro norte para a gente. Eu e o Marcos já estamos fervilhando de ideias, de montarmos a empresa Júlio, de sermos uma incubadora desses projetos. Isso, de fato, essa oportunidade que a gente teve junto ao Acelerar Bio, primeiro ao Startup Bio, depois ao Acelerar Bio, isso foi e vai ser um divisor de águas dentro do curso, abrindo aí uma nova perspectiva de atuação dos nossos jovens biólogos para um mercado enorme. E para o Brasil ainda está engatinhando, mas no mundo, como o Gustavo falou, é um mercado que move milhões. que a gente vai alavancar isso e vamos servir de exemplo e de modelo. E vocês foram os pioneiros e foram sensacionais. A prova é que no pitch de vocês, a Suzana, a auxiliadora, o Sebrae convidou investidores de ponta. Então, assim, às vezes a gente não acredita na nossa potência, nos nossos produtos, mas a gente tem um olhar do outro, nos fazendo acreditar, né? E é isso. Eu quero dar os parabéns a vocês todos por embarcarem nessa, comigo e com o Marco, nessa coisa que era nova para mim e para ele. a gente não podia também dizer para vocês o que era, o que eles não sabiam. E que para mim e para ele foi uma experiência limpa e para vocês que estão começando a carreira, um salto na imensidão. Então, é isso. Eu quero agradecer ao Marco, um parceirão, e dizer que esse é só o primeiro tegrauzinho. A gente aí vai alçar voos muito maiores. É isso que eu queria dizer. É isso, parceira. Estamos juntos nessa. Os dois bem doidos da biologia juntaram logo quem, né? Para a gente botar a coisa para acontecer. E, enfim, agradecer vocês também que confiaram em mim muito nesse processo e pegaram na minha mão e falaram, vamos embora, a gente confia, a gente não sabe para onde você está levando, mas a gente vai junto. Então, assim, o meu agradecimento. A gente, o bastidor, o meio da crise, quando acabou o PIT, semana passada, a gente se ligando, os dois chorando de felicidade, de como foi importante ver esse processo todo acontecendo, né? E entender que a gente vai muito além do que a gente passa como conteúdo em sala de aula, né? Claro que a nossa formação estruturada ali, dentro da nossa graduação, é absolutamente fundamental. Mas participar de um processo e ver o crescimento de vocês acontecendo em tempo real, que, às vezes, durante o nosso período, a gente não vê, porque acaba a aula, a gente vai fazer outra coisa. Mas a gente esteve junto o tempo inteiro, ao longo de um mês, vivendo intensamente esse processo. Então, a gente viu vocês crescendo e passando por todas as etapas. Eu brinco porque eu falo, cara, tem dia que eu estava maluco, eram quatro grupos falando ao mesmo tempo e todo mundo apresentando coisas. Eu falei, cara, é hoje, de hoje eu não passo, porque eu vou enlouquecer. E eu falei, vamos embora, porque eles merecem, eles precisam que eu esteja aqui inteiro para eles e vamos embora. E, no final, foi o ápice da coisa, foi o auge. Eu não lembro quem falava isso, que falava isso, era o auge. Tinha um aluno nosso que falava, agora eu não estou a lembrar do nome. E Igor, Igor Amauri. Foi o auge total de ver vocês tão maduros, tão inteiros ali e acreditando em vocês. Eu acho que o que mais foi impressionante é vocês entraram muito incrédulos e saíram absolutamente confiantes da capacidade de vocês em empreender e se transformarem em empreendedores. É isso. Eu acho que esse é o nosso orgulho, né? A gente está meio que igual, brinquei com vocês que eu estou igual pai de bebê, que fica toda hora mostrando aqui, meus filhos, no celular. Então, é porque é muito orgulho, é muito orgulho de ver onde vocês chegaram. Onde vocês chegaram e chegaram com as próprias pernas, desculpa, e de que maneira vocês cresceram, e de que maneira vocês se construíram como empreendedores, privilegiando ou reforçando o conhecimento técnico que vocês tiveram, porque não são ideias que surgiram do nada. São ideias baseadas em conteúdo acadêmico que vocês tiveram. E hoje a gente teve a palestra do Gustavo mostrando o quão fundamental é a academia para quem é empreendedor. E a Suzana, que fez uma mentoria linda com a gente, sempre disse isso. Eu acredito na universidade e eu acredito que a universidade vai trazer sempre projetos que podem ser aplicados na área de empreendedorismo. Então, eu só quero dizer que vocês estão no caminho certo. Estão no caminho mais do que certo, no caminho de fora da caixa, né? Sair da mesmice, sair do lugar comum e buscar novas experiências e crescer para outros lados, né? Porque uma coisa não inviabiliza a outra. A academia vai estar alavancando o empreendedorismo. O Gustavo é o melhor exemplo disso, sensacional. A experiência que ele mostrou para a gente, né? Para vocês, que é possível, mas tem que batalhar. É matar um leão por um leão por um leão. E eu queria ver com vocês quem mais aí quer falar alguma coisa sobre essa experiência, de quanto que foi para a gente também chegar aos finalmentes do nosso fórum e a gente conversar um pouco mais, enfim. A gente pode marcar um outro papo para falar sobre isso, mas infelizmente a gente tem a questão do tempo. A gente passou uma tarde muito agradável aqui, foi um fórum lindo, porque a gente pôde ter uma diversidade, não só na apresentação dos projetos, mas trazer um palestrante que eu estou há muito tempo querendo trazer, que é o Gustavo, que foi meu aluno e que galgou exatamente os mesmos degraus que vocês podem galgar também. Então, assim, eu quis trazê-lo para mostrar para vocês a possibilidade de alguém próximo, um biólogo super jovem, um pouquinho mais velho que vocês, mas que pode fazer a diferença como já fez e está fazendo e vai fazer muito mais, né? Um cara empreendedor que também se descobriu ao longo do processo. Vindo de uma universidade efetivamente acadêmica, né? Foi um aluno da UF, onde a academia é uma coisa quase que obrigatória, a Cris sabe disso, como é que funciona o esquema, saiu da bolha e seguiu em frente. E está aí, empreendendo, ganhando mundo e cada vez mais, né? Produzindo, teve uma visão de mercado bastante importante, chegou uma operação que não era comum para todo mundo e está ganhando espaço dele aí pouco a pouco. Então, é mostrar para vocês que é possível, mais que possível. Disciplina, trabalho duro, vocês viram como a gente trabalhou duro e vocês podem chegar onde vocês quiserem. Com outro, nem que vocês mudem o projeto de vocês para outra coisa, mas vocês já sabem fazer, vocês já sabem transformar essa mudança em realidade. Então, eu quero agradecer demais a todo mundo que participou do nosso quarto fórum de ecologia vegetal, ver como isso cresceu, como é que a gente ganhou asa. E esse ano tem um gosto especial por ter vocês aqui agora, participando desse processo, dando esse relato dessa experiência, ter trazido o Gustavo, que é o melhor exemplo que a gente podia ter, e ter os meninos desse semestre apresentando trabalhos com uma maturidade incrível, trabalhos possíveis, inovadores e charmosos até. Porque todo mundo ficou encantado aí no chat, falando, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a gente sim vai formar uma legião de empreendedores no curso de Ciências Biológicas da Veiga de Almeida. Certo? É isso, Cris? É isso, é o nosso caminho. Beleza, Marco, beleza, Cris. Meninas, queria agradecer a todas vocês, Bia Maria, Camila, Débora, Isabel, Júlia, Juliana, Letícia, Letícia Soares, Tainá Marques, foi ótimo, obrigado por vocês terem participado, fizeram o nosso fórum atingir aí o sucesso que a gente realmente estava esperando. Agradecer ao Marcos e à Cris que tocaram aí esse evento da melhor forma possível, estou vendo aqui os comentários. Tem muita gente que está acompanhando a gente ainda, apesar do avançar da hora, já está quase na hora da aula da noite. Então, vou encerrar aqui. Eu acredito que a gente ainda vai ter bastante espaço para conversar com isso nos próximos dias, porque ainda vamos continuar nesse isolamento social. Então, a gente pode pensar em outros eventos, saiba que o Café Consciência, a família Café Consciência, está sempre aberta para promover esse tipo de encontro na qual a gente troca essas experiências e consegue alavancar a possibilidade profissional de cada um dos nossos estudantes. Gente, um forte abraço a todos. Marco, pode encerrar aí que eu vou passar para o nosso público esse encerramento. Pode ser? Beleza, pode ser. Eu só quero te agradecer também por ter viabilizado todo esse processo ali. Obrigado demais por ter acolhido a gente aí no Café Consciência e ter feito com que a gente conseguisse espalhar as nossas ideias. Eu tenho certeza que vão sair daqui pensando em outras possibilidades de atuação profissional. Enfim, com esse auxílio luxuoso de todas as pessoas que participaram do fórum. Eu estou que não me aguento aqui de felicidade e eu quero que isso se perpetue por muito mais tempo e pode ter certeza que eu vou colocar muito da minha energia para que esse projeto ganhe cada vez mais volume. E obrigado, meus parceiros aí. Maria, Cris, estamos juntos. Vamos fazer essas crianças voarem. Meus empreendedores do meu coração, já estou com saudade de ver vocês falando no grupo. Continuem acreditando em vocês. Parece papo bobo, piegas, mas vocês viram que isso é uma realidade. Então, seguem em frente e acreditem que vocês vão chegar onde vocês quiserem. Muito obrigado. Beijo e fiquem bem. Beijo, meninas. Vou ativar o mudo aqui para a gente não pegar nenhum ruído lá para encerrar. Beijo a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Encerramos o nosso bate-papo, mais do que descontraído, no quarto fórum de ecologia vegetal. E eu gostaria de agradecer fortemente a todos vocês que continuaram com a gente aqui no Café com Ciência. Foi uma maratona, realmente, né? Foi uma maratona. Estamos aí nos aproximando de quatro horas de encontro. E realmente quem ficou está de parabéns. É um vitorioso. Queria agradecer a vocês mais uma vez e convidar vocês para o próximo evento, que é amanhã. Amanhã nós temos mais um encontro do Café com Ciência e a divulgação já está na nossa página. Amanhã nós vamos falar, vamos ter um bate-papo super descontraído com a professora Maíra, Maíra Moraes, da Universidade Veiga de Almeida, vai trazer para a gente aí um bate-papo sobre ferramentas didáticas para o ensino de biologia. Com certeza é um papo imperdível, tá bom? Vejo todos vocês então amanhã. Um beijo a todos. Tudo de bom. Mantenham-se em casa. E se puder, divulga o Café com Ciência, porque ele não é uma iniciativa minha, não é uma iniciativa da Cristiane, não é uma iniciativa da biologia. É uma iniciativa de vocês. E quanto mais pessoas ficarem sabendo, melhor para o nosso projeto. Tchau, gente. Boa semana a todos. Tudo de bom. Mantenham-se em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti